Ah, que saudade que eu tava desse jogo, mano, dessa trilha sonora de fundo de tudo! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, hoje nós voltamos com Ghost of Tsushima e eu tô muito feliz, tipo, muito, porque nós vamos jogar a DLC da Ilha Iki, né? Ghost of Ikishima, né? Que nem a gente tinha falado nos vídeos anteriores, da época de rumor e tal. Porque a Playstation Brasil nos enviou uma chave pra que a gente pudesse produzir o nosso conteúdo. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigado! Muito obrigado, Playstation Brasil, pela confiança, pelo reconhecimento, pelo carinho e oportunidade que vocês estão me entregando hoje pra poder fazer esse conteúdo pra minha galera aqui no canal. É um marco muito grande pra mim aqui, pra toda a galera que me acompanha. Obrigado! Obrigado! E vamos lá, galera! A gente vai direto mesmo na Ilha Iki, né? Conhecer o conteúdo. Peço pra vocês que já deixem o like. Também compartilhem o vídeo com os amigos, com os colegas, nos grupos, né? De jogos, nas redes sociais. Que só vocês, né? São os responsáveis pra ajudar o canal a subir, né? Então, conto com vocês. Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada nos vídeos. Participe das lives também. Gostando, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada, beleza? Então, como sempre, né? Os vídeos de série, eu costumo tirar a câmera pra que vocês tenham a melhor imersão possível. E como o vídeo tá em 4K, 60 frames, mano, vai lá, coloca na TV, na maior qualidade possível e vem comigo, mano. Que eu tô muito feliz. E vamos lá, vamos lá. Vou colocar aqui já no continuar pra gente ir do ponto onde a gente parou. E, mano, vocês notaram isso? Cara, foi questão de 2 segundos no máximo. 2 segundos no máximo o loading. Tá absurdo o jogo no PlayStation 5. Parabéns aí à equipe responsável, porque, cara, tá muito foda. Então, vamos lá. Ilha Iki, conteúdo já disponível. Então, vamos ver. Jornada ao passado. É perturbador o que vem acontecendo nesta colônia. Preciso investigar e descobrir a causa disso. Então, bora lá, galera. Vamos direto pra lá. É... vamos usar o vento, né? Bora lá. Eu não me lembro todos os comandos, tá, pessoal? Então, vocês vão me perdoando, que a gente vai... Faz tempo, né, que nós jogamos o game. Mas a gente vai dando um jeito aí. Será que eu... Eu não marquei? Pera aí. Beleza. Agora sim. Vambora. Pessoal, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu achei que eu não conseguiria trazer esse conteúdo pra vocês. tão cedo, mano. Eu vou ajustando o volume do jogo de acordo com o que for... Conforme, né, for surgindo as falas e tudo mais. Aí eu vou melhorando aqui. Opa lá. Mano, eu nem vou... Ah, eu vou sim, mano. Eu vou porque eu não aguento. Vamos testar, né? Vamos relembrar os comandos aqui, bonitinho. E não fazer besteira. Boa! Ah, então é assim. Pera aí, Calil. Lembra os comandos aí, mano. Tem mais? Ah, os caras lá, ó. Vamos lembrar os comandos, velho. Vamos lembrar os comandos. Vamos pegar esses caras aqui primeiro. Vamos pegar esses caras aqui primeiro. Pera aí, guys. Pera aí, guys. Eu tô relembrando os comandos aqui. Tenham paciência. Beleza, ok. Tá. Vem cá, miga. Isso! Parryzinho. Ok. Nossa, mano. Tinha o parry mesmo. Era uma delícia. Toma. Receba. Ah, delícia. Que saudade que eu tava desse jogo, molecada. Caramba. Caramba. Não, pera aí aqui. Aê. Nossa, que saudade, velho. Tem que lembrar aqui os comandos ainda, mas... Ah, ele fazia isso. Beleza. Tá. Tranquilo, mano. Tranquilo. Tá. Isso aqui também. Lembrei. Ok. Perfeito. Caramba, cotómano. Aê. Pouco a pouco a gente vai lembrando, mano. Vambora. Nossa, tem mais ali, ó. Mas vambora. 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 Chegamos. Chegamos. É, vamos lá. Registros de Icky. Tá. O que você está falando? Você está ouvindo? Eu vou fazer. O que é que está acontecendo? Não dá pra conversar com mais ninguém, será? Aparentemente não, né? Ah, é pra cá. Parece um altar para algum tipo de cerimônia mongol. Esta cor, não reconheço de qual tribo é. Algo a imobilizava, arrancou a língua. Sangrou até morrer. O que essas pessoas sofreram? Eita, pega! É agora! Eita, bigorna! Então vamos lá. Xamãs. Xamãs entoam um cântico em transe para estimular os espíritos dos aliados, permitindo que eles ataquem sem cessar. Cacetada, mano. É o mesmo esquema dos xamãs do Diablo 2, tá ligado? Eita, pega! Vamos lá, vamos lá. Ele está cantando, vai deixá-nos com sede de sangue. Não, não, não. Não, não. Peraí, peraí. Aqui, o lancer aqui em cima. Opa! Primeira morte e contando. Ele está cantando. Vai deixá-los com sede de sangue. Perceba! E aí, mano? Que delícia é isso, mano. Abraço. Nossa, tem mais. Toma. Aê. Quem mais? Mais deles. Olha essa trilha sonora, mano. Olha eles cantando, cara. Que louco. Vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá que eu lembro disso. E aí, você também? Quer mais? Então vem. Oh, negócio bom, velho. Desgraçados. Não vão atormentar mais ninguém. Preciso descobrir quem são esses invasores. Mano, que delícia. Diga o que você fez com essas pessoas. Eles escutaram o chamado da águia. A águia é o seu líder. Ela vai liderar a tribo da águia até sua costa. Com o apoio de toda a ilha Iki. Eles vieram da ilha Iki. Eita, mano. A memória dele é do pai dele. Que a sua morte sirva a todos os seres. Caramba. A Iona. A Iona. Iona, né? Eu acho que era. Eu vim assim que soube. Aquelas pessoas. Elas têm a ajuda de quem precisam. Mas não sei se vão se recuperar. O que aconteceu com elas? Não sei. Eu nunca vi esses mongóis antes. Eles dizem seguir uma tal de águia. E o plano deles é atacar Tsushima. Aquelas pessoas se enlouqueceram. Se a águia fizer isso com toda a ilha... Ela não fará. Como você vai achá-la? Um subordinado dela mencionou a ilha Iki. Lá é cheio de corsário e bandido. Eles odeiam samurais. Eu sei. Meu pai liderou a campanha para pacificá-los. E ele... Ele morreu naquela ilha. Caraca! Foi lá, então. Os samurais foram embora depois que ele morreu. Nossa, mano. Agora algo monstruoso tomou conta da ilha Iki. Eu preciso voltar. Nossa, essa DLC vai ser pesada. Tô até vendo. Ilha Iki desbloqueada. Uma ameaça nova e misteriosa surge na ilha Iki, onde os segredos sombrios e recompensas ocultas aguardam todos aqueles que ousarem desafiar suas costas rochosas. O clã Sakai não é bem-vindo na ilha Iki. Se eu quiser vestir a armadura Sakai aqui, precisarei esconder as marcas do clã. Caramba. Ah, olha aí. Jin de Yarikawa. Esconde as marcas do clã na armadura Sakai para que o povo da ilha Iki não possa reconhecer você. Olha que legal. É uma cor nova, tá ligado? Ó, essa é a cor original. Saca? A cor original dela e tal. E a que nós recebemos agora. Gostei. Bora. Elmo, cara, eu acho que... Vamos ver aqui, peraí. Nossa, tem tantos nesse jogo, velho. Isso é tão legal. Mas eu vou usar nenhum. Dessa vez eu não vou usar nenhum e nenhuma máscara também. Vamos assim. Seu barco tá pronto. Não, não vou ver. É mentira, mentira, mentira. Mas e meu cavalo? Vai comigo? E aí, Una? Como é que nós vamos? Será que é esse meu barco mesmo? Acho que é aquilo ali, né? Não. Acho que é isso aqui, ó. É isso aqui mesmo. Bora. Tem certeza disso, Lorde Sakai? A ilha Iki não é segura para samurais. Você está prestes a começar uma longa série de contos. Os inimigos da ilha Iki são impiedosos e põem à prova até mesmo os guerreiros mais experientes. Tem certeza que deseja continuar? Sim, meu caro. Sim. Rumo à costa noroeste. Perto do Forte Sakai? Meu pai construiu aquele lugar para durar. Se há problemas em Iki, talvez o povo tenha se abrigado ali. Vou levá-lo até lá o mais rápido possível, senhor. O mar está furioso desde que os mongóis chegaram. Com tempestades bastante fortes perto de Iki. Não surpreende. A tribo da águia está praticando algo terrível por lá. Seja qual for o plano deles, enfureceram os camis. Mas não se preocupe. Já naveguei em mares piores. Venha, KZ. É, ele vai junto. Prepare-se, garoto. Ai, caramba. Mano, os caras não conseguem fazer uma viagem em paz, mano. Tá, aqui eu não posso correr. Espero que você já esteja na praia. Tchau, tchau, tchau. Cara, olha esse lugar. Parece um velho esconderijo de contramandistas. Nossa, então tenha coisas interessantes. Aí, ó. Puta, é da hora ir lendo tudo isso aqui, galera. Puta merda. Mas daí o gameplay fica muito comprido. Mas pausem, tá? Voltem aí, pausem e leiam. Porque depois eu vou ler tudo, cara. Suplemento aqui, hein? Tenho que achar uma saída. Aqui. Cara, que da hora, mano. A tensão que ele faz no gatilho do DualSense, pessoal, é pra puxar, ó. Caraca, eu queria que vocês sentissem isso. Massa, massa. Agora sim, o jogo tá totalmente otimizado, cara. PlayStation sim. Uou! Nossa, caramba, mano. E a trilha sonora, moleque. Nossa, que delícia, velho. O Forte Sakai não fica longe. Melhor ver se tem alguém abrigado lá. E, Kaze, eu vou te achar. Talvez perto dos destroços do nosso barco. Se ele for levado até a praia. Deixa eu ver aqui. O novo mapa. Cara, a lenda do fantasma não chegou ao povo de Iki. Aqui, você reconstruirá a sua lenda a partir do zero. Caramba, mano. Vários pontos já começou a aparecer. Novas técnicas de exploração específicas da Ilha Iki estão disponíveis. Meu Deus, me mostra. Cadê? Na verdade, eu não tenho nada agora, né? Mas... É que eu nem tinha completado todos os outros. No jogo base. Bom, beleza. A gente vai explorando, né? As posturas, eu acho que não mudaram. Tá, mano. Será que é esse aqui? É, deve ser essas daqui, ó. Mano, o macaquinho. Será que dá pra chegar nos macaquinhos? Devagar. Calma, 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 calma. De boa. Vem aqui. Não, macaquinho. Vem cá. O que é aquilo ali? Nossa, os caras do barco, né? Do navio, pá. Mano, macaquinho, velho. Que da hora, macaquinho. Ó, a galera sucumbiu tudo, mano. Ó, macaquinho. Bonitinho, velho. Peraí, peraí, macaquinho. Peraí. Acho que depois a gente vai poder interagir com os macaquinhos também. Então, peraí. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Ó, a ilha do jogo base, Tsushima. E aqui, a ilha Iki. Nossa, cara. Vai ter bastante coisa pra gente explorar e isso é muito legal. Um amigo perdido. Estávamos indo... Ó. Vamos ganhar. Vamos ganhar coisa nova, ó. Investido a cavalo. Muito aumento da lenda. Legal. Mano, vamos aqui que está mais perto. Um amigo perdido. Bora. Um pássaro amarelo. Dizem que conhece todos os segredos da ilha. Aonde será que vai? Nossa, eu perdi o passarinho. Verdade. Tem o lance dos passarinhos guiar a gente, mano. Ah, ele aqui, ó. Vamos seguir ele primeiro pra ver? Opa, peraí, mano. Ô, 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 ô. Passarinho, você me enfiou numa enrascada, bicho. Aí não, né, mano? Pô, não lembro dessa técnica aí, não, hein? Dessa arma aí, quer dizer. E o cara cantando lá, vocês estão vendo? Estão ouvindo? Peraí, Kaliu. Ô, cara, morre, mano. Ah, eu estou usando postura errada, né, Kaliu? Para de cantar aí, Zé Roela. É, mas peraí, os caras também... É, peraí, peraí. Vamos lá. Acabar com essa graça logo aí, irmão. Está de brincadeira, né? Zé Roela. Aí, chupa essa manga aí. Você também. Ué, ó. Vai ver se no céu tem pão, rapaz. Ô, passarinho me trouxe uma enrascada, velho. Parece errado derramar sangue aqui. É tão pacífico. Minha mãe me ensinou a tocar a flauta num lugar assim. Tá? Peraí, peraí, calma. Vamos tocar a flauta. Deixa eu só ver o lugar certinho. Tá, não apareceu nada ainda. Opa, peraí, peraí. Apareceu alguma coisa aqui sim, ó. Olha aí, mano. Santuários de Cervos. Santuários de Cervos necessários para obter amuleto da visão de Sugaroo. Ok. Minha mãe amava os Cervos. Os honrava. Tocarei uma de suas músicas para eles. Inclina o controle para baixo. Ah, que legal. Ah, cara. Peraí, 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 peraí. Peraí. Ah, cara. Minha mãe nos fazia sentar perto de cervos como esses E me fazia recitar poemas de coquincho pra eles Ah, era difícil Quando eu errava, ela continuava de onde eu parava Ela sabia tudo de cor Tá, então nós conseguimos um amuleto Deixa eu ver o que ele faz Ao mirar com um arco, você leva 3,5 segundos pra travar a mira na cabeça de um alvo Ó, legal, mano, amuleto bacana Por enquanto eu vou deixar de boa Mas vocês viram que legal, pessoal? Com o DualSense agora, né? Eu fui aquela... Ah, Caricia! Pô, legal demais Com o DualSense, eu vou mexendo aqui com a mão E ele vai fazendo ali, seguindo as tonalidades ali da música Pô, que legal, velho Que legal, que legal Beleza, vambora Ah, lá o navio O barco que me trouxe até aqui Kaze Cadê você, garoto? Afogou-se na tempestade Outro perdido na luta contra os mongóis Mais um que não consegui proteger Ele morreu a serviço de Tsushima Nem é um sinal de Kaze Ele tem que estar vivo Talvez tenha marcas na areia Eu conheço essas pegadas Kaze sobreviveu Boa Para onde você fugiu, garoto? Boa, meu amiguinho Um rastro uniforme Que bom Você não está ferido Você parou para apastar Deve estar calmo E faminto Que da hora E aí, mano Será que ele vai interagir em outros? Tá Aqui eu acho que é só ir Cadê meu meninão? Você caiu Ou rolou Espero que você esteja bem Você aí Quieto Eles vão te escutar Que da hora Subiu a colina Na direção dos mongóis Obrigado Se encontrar o cavalo Agradeça a ele por mim Com certeza, meu amigo Ah, nobu-herói, velho Nossa, o que é que essa catimba aqui, mano? Isso é louco Opa Tem interação? Não, não tem Vambora Pegadas De mongóis Foram surpreendidos E então correram Crânio quebrado Coice de cavalo Esse som Eles estão perto Kaze Ele precisa de mim Ou não Procone Kaze pisoteou todos. Bom trabalho, garoto. Kaze! Estou aqui, garoto. Você está bem? Achei que tivesse te perdido. Mas devia saber que você nunca desistiria. Lembra daquele velho truque? Quando você atacou os mongóis, vamos tentar de novo. Achei que tivesse te perdido. Achei que tivesse te perdido. Nossa, cara. Que animal. É bom tê-lo de volta, garoto. Toma. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Toma. Assustou, tio? Bom demais, cara. Bom demais. Eu estava falando com vocês aqui no mute, galera. Foi mal. Desculpa. Cara, adorei esse lance da investida. Regaços, cara, mano. Boa, mano. Manda muito bem. Vamos lá direto. Opa. Ah, novos aprimoramentos, tá. Apareceu alguma coisa agora ou não? Ah, lá, galera. Era isso mesmo. Agora apareceu. Olha lá, ó. E são todos para ele, ó. Caramba. É um mais louco que o outro. Fica imparável. Imparável. Da hora, da hora, da hora. Então vamos lá. Resgate o sobrevivente, claro. Vambora. Ó, vamos testar de novo? Vem, meninão. Tom. 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 Caraca, mano. É bravo mesmo. Ah, peraí. Morre, mano. Não, cara. Porra, mano. Peraí. Seu zapelão. Aqui. Toma aí. Toma aí. Foi. Opa. Nossa, minha vida, cara. Uau. Peraí, amigão. Tamo indo aí. Aguenta aí. Deixa eu só ver um lootzinho maroto aqui. Já salvou a minha vida duas vezes. Já nada. Eu me referi a ele. Mas obrigado a vocês dois. É o mesmo cara lá de baixo. Bom trabalho, garoto. Hora de ir. A ilha precisa de nós. Boa. Ganhamos um ponto de técnica. Já vamos gastar. Já, já. É, ok. Deixa eu só lembrar aqui os bangles ali. Ok. Essa aqui é violenta também. Beleza. Tá. É, vamos lá. Técnica. Samurai. Ó, tem coisas que eu não upei da última vez. Agora eu vou upar tudo, velho. Apare um ataque de lança não bloqueável. Ó, que da hora. Isso aqui é muito importante. Boa. E vamos pro grito da águia. Meu pai construiu o Forte Sakai 15 anos atrás durante a invasão samurai da Ilha Iki. Hoje, o lugar pode servir de abrigo pra qualquer um que enfre... Aí ele para. Ok, vamos lá. Que saudade que eu tava desse jogo, mano. E, galera, a gente vai fazer um NG mais dele depois, viu? Não tenham dúvidas. Opa. Cadê? Ah, mano. Vamos lá, né? Ih, mas agora eu não tenho. Vai ter que ser na... Na batalha mesmo, moleque. Ah, não, Kalil. Fiz besteira, mano. Ah! Que droga. Fiz besteira, mano. Olha que da hora a máscara desses caras, mano. Diferente, né? Realmente, lembra uma águia. Da hora. Legal. Poxa, era pra eu ter sido pego mesmo. Eita, mano. Era parte do Bang. Bora ver. Eu sei. Você é a águia Os batedores que você mandou a Tsushima Eu os matei Kotun-Kan morreu Derrotamos o exército dele em Tsushima Amanhã Mil samurais vão se juntar a mim na costa de Iki É uma mina? E você será poupada É uma mina, cara É veneno, mano Há jeitos mais fáceis de me matar Não trato mal, meus hóspedes O que foi que você me deu? Meu remédio sagrado Guarde suas forças Esta parte é fácil Você não vai me derrubar Você já caiu há muito tempo Vou libertar seu espírito Pra ele viajar pelo submundo E ser julgado por seus ancestrais É uma Valka, tá ligado? Uma fente de ser igual a Valka Que a sua morte sirva a todos os seres Senhor? Eu pedi que não viesse Sorte sua que eu não dei ouvidos Peguei emprestado o primeiro navio que vi Qual é o problema? O que fizeram com você? A líder da tribo da águia Ela me fez tomar um tipo de veneno Vamos achar um curandeiro Antes que eles voltem Mano, esse não é essa mina na vida do Jin, cara Ele tá enrolado, mano Procure o resto das suas coisas A águia e os seus mongões Onde eles estão? Eu toquei fogo do lado de fora do forte Pra eles saírem e investigarem Ó, esse traje dele é novo também, né? Da águia, ó Deixa eu ver Não tem mais nada, eu acho Opa Aqui Calma, Iuna Iuna brava Olha só Olha só Olha, era uma dura roxa Que da hora Nunca tinha notado que essa armadura era roxa, cara Que da hora Me ajude com o portão aqui Quando os outros samurais vão chegar? Outros samurais? Não contei a ninguém Nem mesmo ao sensei Ishikawa O seu pai foi morto nesse forte? Não Fomos emboscados nos desfiladeiros Então você estava lá com ele Puta, que droga Fica quieta, Iuna Você não tá ligada na parada ainda Pra onde? Tem uma havina depois do pátio Nós podemos escapar por ali Interessante Vou seguir você Perder seu pai numa emboscada Iuna Não consigo imaginar a dor que foi Fica quieta Mas eu também não Tente descer O que você vê? Maluco Por que você não me ajudou? Nossa Você deixou ele me matar Eu queria salvá-lo Você viu seu pai morrer Tem alguma coisa errada? Não Você Você me envenenou Para abrir sua mente As visões são só o começo Sem a minha ajuda O medo e a dor vão dominá-lo Deixe-me guiá-lo pelo horror Expurgar a culpa do seu espírito Deixá-lo inteiro de novo Como fiz com todos os meus xamãs Depois vamos dominar esta ilha E terminar o que o seu pai começou Me ajude a derrotar os corsários da ilha Iki E vingue a morte do seu pai Não Espera aí, galera Deixa eu habilitar a legenda, né? Só lembrei agora Me perdoem Jim! Me perdoem, pessoal Esqueci da legenda total Onde estou? Jim! Você está me ouvindo? Pai? Caraca, que louco Pobrecinho Falhou com seu pai E agora sua alma está perdida Tentei ensinar a criança Tudo o que eu sei Mas ele age mais feito um poeta Que um samurai Jim! Você está em perigo Siga em frente Estou indo, pai Caso massa duvidou de você E você provou que ele estava certo Que tipo de samurai Assiste ao pai morrer? Caraca, mano Após a morte de meu pai Voltamos para casa com seu corpo Preferia ter-me afogado Velho, que terremoto de emoção Coitado Coitado Eita, mano Corra de Estamos quase lá Você deixou seu pai morrer Não Que sua morte sirva a todos os seres Mano Nossa, ele encontrou um nativo Mas vai dar ruim Na hora que o cara vê que ele é Sakai Vai dar ruim Você não parecia bem Deixei que descansasse Quem é você? Responda Fale assim com seus conterrâneos de Tsushima Mas não aqui, samurai Eu nem sei se você existe Saque sua espada E vai ver que eu existo Se você é de Iki Deve saber quem venceu a batalha da Floresta das Núveis Choveu por duas semanas seguidas antes da batalha As enchentes mataram samurais e ilhéus Ninguém venceu Minha vez de perguntar O que um samurai está fazendo na ilha Iki? A águia mandou um grupo de batedores a Tsushima Quando eu vi o que fizeram com o nosso povo Soube que precisava detê-los Então você viu os efeitos do veneno dela? Mais do que isso Ela me fez beber E ainda consegue conversar? Essa eu nunca tinha visto antes Os efeitos demoram muito para passar? Pelo que sei Não passam Isso não vai me impedir Há quanto tempo os mugóis estão aqui? Há umas semanas Mataram quase todos os corsários Sobramos eu e minha tripulação Eu posso ajudar vocês Na luta para expulsar a águia de Iki Um samurai Ajudando corsários Tudo para deter a águia Qual o seu nome? Jin De Iarikawa Vou pensar na sua oferta Jin de Iarikawa Esperto Você não vai escapar tão fácil assim Preciso achar mais sobreviventes E você precisa botar a cabeça no lugar Me encontre na casa da fazenda Na costa oeste Lá conversamos melhor Isso se o veneno da águia Não derrubar você antes Não vai Ah, mas é claro que eles vão descobrir É óbvio É só questão de esperar Que vão descobrir Investigue a nova ameaça mongol Já foi Vou me acalmar E encontrar Tenzo Tá Encontre Tenzo É o nome desse cara, né Para que ele leve você até os corsários Tá No mapa ele tá Longinho até Mas beleza Vamos Vai dar pra Posso deixar a tribo da águia Destruir esta ilha Vai dar pra passar Por algumas coisas Até chegar lá Nossa Olha que lugar lindo Velho Você passou anos Fugindo da morte A morte do seu pai Não há mais pra onde fugir O pesadelo só vai piorar Você não pode encarar sozinho A morte do seu pai Sem minha sabedoria Perderá sua alma Para a loucura As pessoas Elas ainda estão aqui Você merece o melhor Garoto Opa Errou Vai pra lá mesmo Vambora Eita Não 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 Não, 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 não. Tá. Essa é a mais... Não, não, não. Essa é a mais forte, né? Oh, meu Deus. Olha essa mulher, velho. Caraca. Que bizarro. Aê. Mano, essa mulher vai ficar na cabeça um bom tempo, pelo jeito, hein? Tá na cara que ela vai dar trabalho. Olha, todos os caras têm águia, velho. Que saco. Boa. Ah, mano, não vou lá, não. Não agora. Vamos seguir a história e depois a gente vem. A gente vem limpando o mapa depois nas lives. Tem que forçar-nos a trabalhar. Interessante esse começo, hein, pessoal? Interessante o começo, na moral. Parece que você precisa de ajuda. O que está fazendo? Os mongóis queimaram a minha casa. Ou eu construo uma nova, ou durmo na grama. Não tem ninguém para ajudá-lo? Um parente? Eu não tenho ninguém. Perdi meus pais 15 anos atrás. Sempre tive que me virar. Agora vou ter que fazer o mesmo, sem ter onde cair morto. Ah, não faça essa cara. Todo mundo tem uma história para contar. A minha é não ter madeira o suficiente. Não, vamos ajudá-lo. Posso ajudá-lo com isso. Sério? Deixa para lá. Eu aceito. Vou construir uma casa. Só espero que os mongóis não queimem essa também. Posso ajudá-lo com isso também. Estou ansioso para ver o seu trabalho. Ah, não vou construir aqui. Ainda estou juntando o material. Mas obrigado. Vou levar até lá. Nem posso acreditar. Legal, legal. O que vai acontecer será, hein? Ó. Mão amiga. Legal, mano. Legal. Depois a gente vai lá. Cadê o KZ? Vem? Vem! Estamos chegando Opa, chegou já Eu acho que chegamos Uou Tá ali Jinji e Arikawa Não achei que você conseguiria O que aconteceu aqui? Uns amigos viviam nesta fazenda Eu esperava que eles lutassem conosco Mas os mongóis desgraçados chegaram primeiro Eles merecem no mínimo um enterro decente Não vai demorar Eu ajudo você Você não precisa fazer isso Eu sei Mas eu quero Pegue uma pá Que tenham paz na próxima vida Eu não achava que você era religioso Eu sou um poço de surpresas Você disse que pensaria sobre me aceitar na sua tripulação Já decidiu? Depende O veneno da águia ainda está afetando você? Está Mas não me deixou mais lento Me leve para conhecer seus amigos piratas E eu provo que posso ajudar vocês na luta Não conhece ainda Não conhece a figura Para onde você está me levando Para uma velha fortaleza pirata Nós usávamos o lugar para nos esconder dos samurais Hoje nos protege dos mongóis Não tem medo de levar um samurai para o seu esconderijo secreto? Tenho Mas precisamos de todos que estiverem dispostos a lutar Só tome cuidado quando chegarmos lá Desde a invasão Sakai Os samurais são um pouco menos benquistos do que um poço de cobras venenosas Caramba Nossa, velho Caramba, cara Mano, vai dar muito ruim Na hora que ele descobrir Oh, meu amigo, sério? Observe Só observe Aí eu erro, quer ver? Vem Olha lá E aí, mano? E aí, mano? Ah, agora eu posso parar, mano Eu esqueço que eu posso parar esse golpe agora Com a habilidade que eu peguei Ahn, aqui E aí, amigão Ótimo Não está doente demais para lutar Nossa, que louco essa animação Não tinha misto ainda, não Da hora Espera aí, amigão Isso aqui é uns brenguendem aqui Você não conhece o Liu Lutin ainda Por aí não vamos entrar É obra da Fune Se um forasteiro acha o nosso lar Nós bloqueamos a entrada E matamos as testemunhas Sem exceções Espero que ela seja mais receptiva com convidados É o que vamos descobrir Tem outro jeito de entrar? Só pelo mar Existia um caminho anos atrás Antes da minha época Não sei se ainda está lá Vale a pena tentar Quantos samurais este homem assassinou? Lembra-se do criado do seu pai? Teve a garganta aberta enquanto dormia Jogou sangue por toda a tenda Celécio Tim, você está bem? Sim Às vezes eu ouço a voz da águia Como se ela pudesse ler sua mente? Não Ouço meus próprios pensamentos Coisas que não sabia que pensava Mas na voz dela Espero que isso passe É, eu também Entendi como os samurais não acharam o esconderijo de vocês É a única fortaleza em Iki que sobreviveu à invasão Sakai Tomara que também sobreviva aos mongóis Não tem como passar Sempre há um jeito Samurai vive dizendo essas merdas E tudo pirata é boca suja? Só os espertos Um belo truque Um desses me ajudaria mano Presente De um amigo brilhante Pois é Ele já se foi Sim Dá pra dar um salto da águia aqui? Acho que dá hein Probleminha de nada Procure outro caminho Tem que pular mesmo? Não Não, não é real não Nossa, é real sim Tem muita coisa que você não viu mano Você está bem? Estou Está indo muito bem Não morra Nada mal Desgraçados Estão atrás de um barco nosso Amigos seus? Não diria amigos Mas sim, conheço eles É o quarto barco que perdemos para o navio de guerra da águia Vou tirar a gente daqui Como você se aliou a Funê? Nós dois recebemos o fino trato da pousada Sakai O forte Sakai, certo? A comida era um nojo Mas saímos com a cabeça intacta Os outros hóspedes não tiveram tanta sorte Quase lá Ele está atraindo você para um covil de assassinos Eles vão matar você Assim como mataram seu pai Ai 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 Depois daquele portão Não tem volta Tudo o que você fizer vai recair sobre mim Não faça eu me arrepender, samurai Não precisa se preocupar comigo, Tenso Juro Ótimo Continue assim e vai dar tudo certo Apenas fique por perto Mantenha a espada na bainha Deixe que eu falhe Ok Vamos lá Tenso? Você voltou E trouxe um samurai aqui? Espere até Funê ficar sabendo Eu mesmo vou contar a ela Voltem a seus postos Estou de olho em você, samurai Vamos encontrar Funê Se causar uma boa impressão Os lobos recuam E se eu não causar? Eu já vi amarrar homens Deixando que se afogassem na maré alta Ela até pendurou um traidor No mastro do navio Para as gaivotas comerem Mas não sei o que ela vai fazer com o samurai Caramba Aquelas pessoas Mais vítimas do veneno da águia Não tiveram tanta sorte quanto você Tenso! Você vai ficar sem trapos limpos Olhe nas gavetas Tem uma camisa que você pode rasgar Vamos, Jin Funê está esperando Aquela era a sua casa? Precisam dela mais do que eu Lá está Funê Nos observando de seu coleiro preferido Tenso! Mexa seu rabo e venha até aqui Estou indo, Funê! Lembre-se Seja gentil Disparse seu jeitão de samurai Ha ha Bem-vindo de volta, Tenso Eu posso explicar Assim espero Porque agora Eu quero muito saber Por que você trouxe um samurai Para minha casa Você me mandou procurar gente Para lutar Lutar por nós Não contra nós Se eu estivesse contra vocês Já saberiam Jin Tudo bem, Tenso Eu quero ouvir o samurai Cavar a própria cova Estou aqui porque os mongóis Também invadiram o meu lar E se não detivermos a águia aqui Ela vai levar o exército E o veneno dela até Tsushima Podemos derrotar a águia E salvar nossos lares Mas só se trabalharmos juntos Você que trouxe ele, Tenso O que você acha? Ele pode nos ajudar Ou acabar na ponta De uma lança mongol E aí você vai poder se gabar De que mais um samurai Morreu na ilha Iki De um jeito ou de outro Não temos nada a perder Tudo bem, samurai Espero que você não fique mariado Na próxima tempestade Vamos pegar todos os barcos Desta baía E atacar o navio de guerra Dos mongóis É um bom plano Para perder metade Dos seus homens Me coloquem a bordo Do navio E eu afundo Tenso Tira esse imbecil Da minha frente Jin pode ter razão Abordar o navio de guerra Talvez seja impossível Mas um barco mongol Volta e meia Leva suprimentos daqui Para eles Podemos capturar Esse barco E fazer a entrega A nós mesmos Tenso Se acha que pode dar certo O líder é você Preciso de uns dez homens Jin pode ser um deles Todos seus O barco de suprimentos Atraca no nordeste da ilha Procure uma pequena enseada Com penhascos íngremes Encontro você lá Funer Foi um prazer Muito cuidado Por aí, samurai Caraca, velho Que tenso Legal Assim ganhamos o amuleto Das reservas abundantes Vamos ver o que ele faz Dobra a quantidade De munição coletada Isso aqui é louco Se bem que Eu estou com os amuletos Bem brabo Está ruim, meu Ok Tá A lenda de Riku Mão negra Deixa eu ver Tá Só que a gente vai Para Jin De Riku Acho que agora é a hora De fazer essa Tenso 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 me apresentou A Funer E a tripulação De corsários dela Que está lutando Uma batalha perdida Contra a tribo da águia Eu os convenci Que posso ajudar Tenso a virar um jogo Destruindo um navio De guerra mongol Que vem devastando A costa Iki Mano, é aqui mesmo Só um minutinho Guys Deixa eu só Ver um lance Aqui Só um minutinho Só um momentinho Pessoal Tá Vambora E tem um jeito Deu Deu ir mais rápido Tem Aqui Puta Não tem viagem rápida Aqui tem Não tem Bom É mais próximo De qualquer forma Né Então vamos Ó Zé Ruelas ali Ó Vamos lá Vamos que eu quero pegar Tudo que eu puder Desses caras Mano Ó Tipo na cabeça Assim Ó Vem amigão Pega aí Caramba Caramba Dojo Dojo Sua vó Pronto Pô Na moral Cara Eu acho que não tem Um jogo de combate Mais gostoso Não existe Na moral Não tem Não tem Vem Jim Por que você Fugiu Shimura Rios Rios Diz Que você não vai me Querer Quando tiver Um filho Seu amigo Está errado O caminho Adiante Pode ser Longo Mas estarei Com você Sempre Nada disso É real Eu preciso ter Força Você vai Ficar bem Obrigado Forasteiro Procure um lugar Seguro Cuidado Ok Não pode Desistir Vamos Quantos Ela envenenou Caramba Velho Meu irmão É a pessoa Mais esperta Que conheço Olhe Para ele Agora O que Os mongóis Fizeram Leve ele Ao refúgio De Funer Lá ele Estará Salvo Estamos A salvo Ninguém Vai nos Fizer Próximo É lá pra cima. Então vem, amigão. Receba essa, então. Ó, e aí? Sentiu o caseiro, meu amigo? Tá vivo ainda? Caraca, eu morri. Ó, galera, na moral, mano, esse loading tá uma delícia. Que tesão, velho. Caramba, é muito rápido. Não dá tempo de você buscar água. Da hora, da hora. Opa, nossa, eu não vi o cachorro, velho. Sério, mano? Você tá cantando pros cachorros e ele não tá contra mim? Caramba, Kalil. Aí, aliados, ajuda aí, né? Foi. Valeu, rapaziada. Logo vai estar livre. A tribo da águia. Disseram que iam nos ajudar. Até que você não é ruim. Tome cuidado lá fora. Beleza. Beleza. Vamos lá. Peguem suas espadas. Vamos. Toma. Receba. Sucumba. Ah, é assim. Então você vem. Tinha mais um. E aí, mano? Uh! E aí? Aê Não vi que tinha tantos não, mano Opa Tem mais Dojou o que, rapaz? Ai É dojou Isso aí, caras Isso aí, quem mais? Beleza, acho que Deu, né? Sugar coisinhas Porque é sempre bom, pega tudo Suas emoções o domino Sacrifiquei tudo pra salvar nosso povo E você nada E se isso não acabar mais Você está enrolado, só isso Me tira dessa bagunça E aí E aí E aí E aí E aí E aí A morte segue você Não há como evitar Eu hein, salô Cara, tá irado essa história, velho Eu tô gostando bastante, galera Comentem aqui, tá? Por favor, peço pra vocês Coloquem nos comentários o que vocês estão achando Tô curtindo bastante, sério Olha o passarinho Cadê ele? Sumiu Opa Nossa, que delícia Que delícia, mano Que louco Toma Cola aí, mano Na moral As animações mais legais, cara Opa Não merca, meu Vem cá, lindão Vamos lá Chegamos Cadê o Tenzo? Nos penhasmos Falando com um amigo Oxi Não dá Tem mongol por tudo lá Droga A tribo da Águia chegou a desustar Eles vão ver só Cadê o Tenzo? Desde então Aquela cantoria baixinha Me assombrava Todas as noites São os mongóis Ah, tá lá Mais mentiras Mais mentiras, mongóis Ah, que a fala é a verdade Vai me fazer esperar, Jim? Da próxima vez Não mate seu inimigo tão rápido Ele podia saber alguma coisa útil Ele soltou bastante coisa Você o chamou de mentiroso O que ele disse? Nada que não dê pra esperar O navio deve atracar em breve Assim que atracar Avise aos seus homens Que o tomaremos discretamente Se causarmos danos demais O navio de guerra da águia Vai nos descobrir Antes que possamos atacá-lo Não se preocupe Jim de Arikawa Tomaremos aquele navio Sem sofrer um arranhão Agora descanse um pouco O navio chegará logo Convincente Mas beleza Está na hora Trouxeram barcos a remo pra praia Vamos pegar uns pra chegar ao navio A neblina vai nos ajudar Se nos virem chegando Corremos o risco de assustá-los Vamos logo O veneno da águia Ainda está em você? Não vou perder o foco Se é o que quer saber Não é Diz que ele te fez ver coisas Coisas que eu gostaria de esquecer Tipo a sua rakamai de seda favorita Ficar manchada de sangue? Um pouco pior do que isso Certo Vou manter a isca Qual foi a pior coisa Que aconteceu a Jim de Arikawa? Ai Mal sabe mesmo Você já sabe o que fazer Rápido e letal Rápido e letal Vamos receber esses brinquedos A morda da ilha Iki Atacar! Hora de lutar! Mas que caramba velho Vem mais, Vindo! Pegue eles Não podemos chamar mais atenção Abraço Caramba! Mano, olha eles cantando Animal Isso Mata seu companheiro Aí Desse Grandão Caia Eita Eita, mano Você não viu nada Meu amigo Os corsários sabem quem você é Estão te levando pra uma armadilha Você não é real Quando você morrer Os corsários farão uma prece A mesma que fizeram antes de matar seu pai Oh, meu Deus do céu, mulher Como era a prece mesmo Você sabe as palavras Elas o assombram Que sua morte sirva a todos os seres Silêncio Silêncio Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Jamais, né? E aí, amigão, abraço. Tchau, tchau. 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 Ah, lá em cima. Caraca. Tá certo. Vamos lá. E aí, rapaziada, cheguei. E aí, ah, nem precisava. Não teve pressa em calar aqueles canhões. Achei que precisaria de uma chance para recuperar o fôlego. Quanta consideração. Ah, ah, o que há de um, ah, o que há de errado com você? com isso, não seja... com isso, não tem nos faz. Então, nós atacamos. Então, nós atacamos, explodimos seus depósitos de pólvora e rasgamos a barriga da besta. Espero que esteja certo disso, Jen. Legal. Parece maior de perto. Eles nos descobriram. Temos que atacar agora. Ainda não. Espere. Atacar! Mandem esses desgraçados para o fundo do mar. Com certeza, meu amigo. Ah, ok. Pulou, cara. Opa! Opa! Foi certo! Basta! Tira! Pela! Receba! Eles bloquearam a porta Arrebentem com ela, Jim Vamos achar outro caminho Chega comigo, mano Isso é louco É uma máquina de matar, velho Ah, e essa música? Dei um aí Mais de um Uh, delícia Morre, negada Morre, negada Hoje lutamos pelo refúgio da Funé Depois tomaremos Ziki de volta E um dia escaparemos de todo esse suplício sem fim Bom trabalho, Tenzo Acho que Funé vai ficar orgulhosa Não Ela vai nos esfolar vivos Do que você está falando? Me diga você Ai 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 Eu sou o nome verdadeiro E todo mundo aqui vai fazer fila para abrir a sua barriga Diga meu nome Eu sei me defender Isso é o que a águia quer Samurai e corsário derramando o sangue um do outro Ela sabe que unidos somos uma ameaça Mentira Quem falou que eu era um Sakai O mongol que você interrogou A águia queria que você soubesse É nisso que dá confiar na porcaria de um samurai Eu cresci aqui, sabia? Aprendi a nadar nos baixios Ajudei a construir metade dessas casas Quebrei o braço caindo do muro de pedra Para impressionar a minha mulher Você era casado? Anos atrás Ela morreu no parto Funê me ajudou a enterrá-los Este é o meu lar Essa é a minha família Se descobrirem que eu trouxe o filho do carneceiro Dick para cá Eles vão nos matar Vão nos jogar no mar Eu não vou deixar isso acontecer Fica entre nós Acho que estamos nessa juntos A águia levou um golpe com o que fizemos hoje aqui Juntos podemos salvar a Eliaiki Mas a luta está apenas começando Vocês, samurais Sempre discursando Vou avisar Funê que o plano deu certo Quando estiver pronto Sei que ela mesma vai querer agradecê-lo Duvido Não sei porquê Cuide-se, Tenzo E cuidado com o que diz Você também Jinji Arikawa Caraca Caraca, mano Tá A gente vai fazer, mano Relaxa A gente vai fazer Mas depois Relâmpago na tempestade O que é isso Ah, os contos, mano Beleza Os contos de Iki Que estão disponíveis Beleza Ok Nós vamos conseguir algo bem legal Pelo jeito É a próxima missão principal É a próxima missão principal Beleza Mas a gente vai fazer isso Na próxima missão Que fizermos em vídeo Juntos Porque aqui Acabou, pessoal No vídeo de hoje Nós vamos ficar por aqui Quero agradecer de coração Vocês que acompanharam até agora Mesmo que já tenham assistido Em outros lugares Obrigado Se você esperou Para sair aqui Obrigado de novo Você é um monstro Obrigado, pessoal Fico muito feliz De poder estar trazendo Esse conteúdo Graças A Playstation Brasil Que nos cedeu a chave Para poder produzir Mais uma vez Obrigado Playstation Brasil Eu estou muito feliz Por esse reconhecimento Por essa oportunidade Cara Vocês são foda Valeu mesmo Obrigado Pessoal Esse vídeo Ele foi patrocinado Pelo ProPlay O energético gamer Conheça No link da descrição Comprando com o cupom GAMERLIL Você tem 20% de desconto Siga o LIL Nas redes sociais Principalmente Lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também No Instagram Para participar de sorteios E conhecer os bastidores Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu E também Bota Vamos lá E aí E aí E aí Tchau.